Peço perdão Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê este amor existiu entre nós Agora só resta o que ter O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei porquê este amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê este amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Nada mais Entre eu e você 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 Entre eu e eu